Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim fazer um vídeo um pouco diferente, né? Vocês estão me vendo aqui morena, mas agora eu não vou ser mais morena, eu vou passar a ser loira, porque eu sempre tive essa vontade, mas eu sempre tive aquele medo de estragar o cabelo, e não ficar do jeito que eu queria, mas hoje, até que depois de muitos e muitos tempos, eu resolvi mudar, mudar radicalmente, então é isso, vem! Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, gente, esse foi o resultado final dos meus cabelos, amei o resultado, e pra quem mora aqui na minha cidade, vou deixar o endereço aqui abaixo no box de informação, e o Estúdio Labela está disponibilizando um desconto pra quem é inscrito aqui no canal, então se você é daqui da minha cidade e quer ficar ainda mais bela, não perca essa oportunidade, tá? Então, aqui abaixo vai ter o endereço do Estúdio Labela e tudo direitinho, então é isso, esse foi o vídeo de hoje, essa foi a transformação no Estúdio Labela, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de dar o seu gostei, e se inscrevam, tá gente? Se inscrevam aqui no canal pra garantir o seu desconto no Estúdio Labela. E é isso, um super beijo e até o próximo vídeo, tchau!